Tô ensinando meu sobrinho é só picar a parede, ó. Tá saindo a obra aí. Já só piquei o fundo do lado ali, ó. Tá saindo o banheirinho aquele que eu comecei o ano passado, não pude terminar. Tá saindo. E aqui o Adriano tentando só picar a parede. É, depois ele vai me humilhar quando acabar o vídeo. Vocês não vão ver, mas aí vai me humilhar. Ô Adriano, segura o celular que eu vou te mostrar. Presta atenção. Presta atenção. Faz assim, ó. Pega a massa cremosa, pega um pouquinho da massa assim e faz assim, ó. Opa. Pera aí, pera aí. Assim, ó. Opa. Pera aí, pera aí. Calma aí. Calma aí. Tá se fazendo louco. Tá o correto é aqui, mano. Ó. Aqui, Adriano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos rir, vamos rir. Eu já tô rindo antes, já. Vem pra mim. Aí. É, a gente tá em agosto. Até dezembro ele aprende. Vai rebocar toda a casa até dezembro. Tá bom. Se melhorar, estraga. Corta, corta. No. Não tenho medo. É.